Senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui hoje a debater novamente o tema do arrendamento, desta vez através da apresentação de um projeto de lei do Partido Comunista Português. De facto, esta é uma matéria já largamente abordada e em cujo âmbito o PSD e o CDS-PP introduziram alterações muito significativas, algumas delas já com resultados visíveis. Vale a pena recordar que a Estratégia Nacional da Habitação, aprovada na anterior legislatura, teve como principais objetivos articular o desenvolvimento dos aglomerados urbanos, a reabilitação urbana, a revitalização demográfica e económica, enquanto partes integrantes do universo da política de cidades. Mas também, e importa referir, porque esta é uma questão essencial, promover o acesso à habitação e à melhor qualidade de vida dos cidadãos através de medidas transversais e de soluções urbanas sustentáveis. Uma estratégia assente na visão de facilitar o acesso das famílias a uma habitação condigna. Uma política estruturante que proporciona mais oportunidades e mais justiça social às famílias e, sobretudo, aos jovens ao nível do alojamento, mas também ao nível da mobilidade residencial. Alterações estruturais há muito exigidas e necessárias no novo regime de arrendamento urbano, monitorizada e ajustada em 2014, incorporando recomendações das generalidades e entidades privadas neste setor, incluindo as associações de inclinos, as associações de proprietários e ainda da Provedoria de Justiça. Uma reforma que integrou alterações aos vários regimes de arrendamento, designadamente o novo regime de renda apoiada, o novo regime de arrendamento urbano, a renda condicionada e o regime de subsídio de renda. É muito importante nós ponderarmos esta questão do subsídio de renda. Foi uma reforma corajosa, com mais de 30 anos de atraso, que se traduziu na dinamização do mercado de arrendamento, no aumento da mobilidade territorial dos cidadãos, na dinamização da reabilitação urbana, no combate à degradação do parque edificado, causado precisamente pelo congelamento das rendas, no reforço e proteção das famílias mais vulneráveis. Com efeito, o regime do subsídio de renda, note-se bem, assume a obrigação de subsidiar o aumento das rendas que se vão registrar no final do período transitório, ou seja, a partir de 2017, pelo que o novo regime de arrendamento não tem qualquer impacto sobre os arrendatários mais desfavorecidos, os quais continuarão a pagar a renda que resulta da taxa de esforço atualmente aplicável. E esta questão é essencial para este debate. Aqui chegados, e em vésperas da entrada em vigor do regime do subsídio de arrendamento, vem o PCP propor a esta Câmara um conjunto de alterações que, no essencial, transferem a responsabilidade social e financeira do Estado para os senhorios, optando, logo se vê, pelo complemento de renda, pelo congelamento das rendas, em vez de optarem pelo subsídio de renda, como está previsto na lei. Onde está a noção de justiça social que a esquerda tanto pergoa? Onde está a defesa do Estado Social subjacente à vossa ideologia? Onde está a preocupação com os senhorios pobres? Sim, porque também há senhorios pobres que não têm, muitas vezes, rendimento suficiente para pagar o IMI e as despesas relacionadas com a propriedade. A resposta é simples, é porque o subsídio de renda custa, onera o orçamento de Estado. Essa é que é a grande questão que nós temos que ponderar aqui. A reforma do arrendamento urbano, levada a cabo pelo anterior governo, teve preocupações sociais, como aqui ficou bem demonstrado, através do subsídio de arrendamento. Se os partidos que apoiam o governo querem ir mais longe nessa preocupação, estão no seu direito, desde que haja meios para isso. Mas que se obrigue os senhorios a praticar solidariedade à força e a arcar com a responsabilidade da política social do governo, isso é que nós não podemos aceitar. Nem nós, nem ninguém, que tenha o mínimo de decoro e de sentido de justiça social. Sabem porquê? Porque estamos perante uma imoralidade reiterada. Uma imoralidade que era suposto terminar após o período de transição e que agora a esquerda pretende prolongar, agravando a situação de injustiça social que dura há décadas. Além do mais, é bom também notar que a perversidade desta proposta não se fica pelo injustificado sacrifício dos senhorios. Tem igualmente consequências muito graves ao nível da reabilitação do edificado, da regeneração urbana, da atividade turística, da conservação do património, do mercado de arrendamento, ou seja, têm consequências na atividade económica em geral. Portugal dispõe de mais de 700 mil fogos devolutos, um parque habitacional degradado com um terço do mesmo acarcer de obras profundas, proprietários sem condições para assumir a conservação dos seus imóveis. Uma situação grave que importa inverter. Mas, infelizmente, não é esse o sentido que o Governo escolheu. As alterações agora propostas são um rude golpe no investimento que estava a ser levado a efeito em todas as áreas de atividade correlacionadas com a habitação e com a reabilitação urbana. E criam uma expectativa negativa e uma incerteza que prejudicam o investimento, prejudicam o crescimento, o emprego e a competitividade da economia nacional. Na realidade, o imobiliário era, ou espero que continue a ser, um dos poucos setores que experimentava algum dinamismo, sobretudo associado ao turismo e ao arrendamento urbano. Já não bastava o Governo estar a matar a galinha dos ovos de ouro, deixando tudo o que apresenta algum potencial de crescimento, como vêm agora os partidos que apoiam o Governo dar o golpe final nestes setores. Meus caros colegas deputados, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, uma sociedade que desvaloriza o trabalho, que desvaloriza a poupança, que desvaloriza o investimento, que desvaloriza a iniciativa individual, é uma sociedade que está condenada ao fracasso. Obrigada. 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 Obrigada.